Torcedora e tricolor, deve estar com saudade, né? Mas hoje é dia de acompanhar o Jack à distância. Nem por isso o menos torcida, né? Porque de casa, de onde você estiver aí, no seu cantinho, vai dar assim para mandar aquela energia boa. A Kelly Borges está no lugar agora que eu acho que muita gente hoje gostaria de estar, na Arena Joinville, porque vai ser o palco desse retorno do catarinense. Kelly, boa tarde. O adversário é difícil, o Brusque surpreendeu nesse catarinense. como é que está aí na Arena, mesmo tão vazia, o clima no ar. O tempo está bom, já ajuda demais. Boa tarde. Boa tarde, Sabrina. Pois é, eu acho que eu tenho visitado muito aqui e o torcedor deve estar com uma invejinha, né? Mas é claro, o que a gente importa nesse momento é saber que o Jack vai poder voltar a jogar, a gente vai acompanhar da melhor forma, como der para aproveitar, não é mesmo? E torcendo para que ele se saia bem. Sobre o Brusque, na avaliação do técnico Fabinho Santos, ele até mencionou que o Brusque não pode dar bobeira com esse time, porque ele é muito bem entrosado e, inclusive, ele vem trabalhando há bastante tempo junto. Ao contrário do Jack, que durante esse período da pandemia perdeu atletas. É o caso do goleiro Ivan, que acabou não acertando o salário com o clube e deixou, então, o Jack e também o Fernandinho, que vinha se destacando aí no campeonato catarinense, né? Aproveitando muito bem as partidas e agora ele defende a camisa da Chapecoense. Vale a gente abrir um parêntese aqui para o torcedor, para contar para ele que o Fernandinho, inclusive, quando chegou lá na Chapecoense, ele acabou sofrendo uma lesão. Ele torceu o joelho, rompeu o ligamento e está afastado. Mas, voltando a falar agora aqui do Jack, o técnico Fabinho Santos, ele gravou um vídeo. Vamos acompanhar. Mas há uma expectativa grande para o jogo, um adversário muito difícil. Nós sabemos das características do nosso adversário, da força que tem o nosso adversário. Um momento também diferente, não ter o nosso torcedor, que é tão presente, que nos ajuda um monte aqui no estádio, mas nós sabemos que ele vai estar onde ele estiver, ele vai estar ali torcendo bastante pelo sucesso de todos nós. Então, realmente é um momento novo, um momento até difícil de se falar, porque a gente vê que muita gente está sofrendo. Mas nós temos que fazer o nosso trabalho aqui com responsabilidade, seguindo todas as orientações de segurança, e poder fazer o nosso trabalho e trazer alegria ao nosso torcedor, passando por esse adversário tão difícil. Pois é, e aproveitando isso aí que o técnico estava dizendo, né? Lembra que a gente comentou que o torcedor vai aparecer, ele vai estar presente aqui no estádio? Olha só, o Juliano vai mostrar. Já foi instalado o telão onde irá passar as imagens desse torcedor durante a partida. Inclusive, eles estão colocando ali nas cadeiras também, fotos dos sócios para poder deixar um pouco mais aconchegante aqui o estádio para todos os lados, né? Tanto para o torcedor que não vai poder acompanhar essa partida de pertinho, quanto também para o jogador que vai sentir a falta desse torcedor aqui, dando aquela animada, aquela torcida, né? Vibrando junto aí para o time seguir adiante. Vamos aproveitar, Sabrina, e falar, que reforçar, na verdade, né? Então, a partida do Jack e do Bruce, que ela acontece hoje à noite, a partir das 7 horas. E eu também vou aproveitar para falar de um outro time aqui da nossa região. O Juventus também joga hoje, 3 horas da tarde, contra o Figueirense. E o técnico, ele está bem aí positivo em relação a essas duas partidas que vai acontecer, porque ele percebeu que o time deles está bem. Apesar da pandemia, eles continuaram trabalhando e 96% dos atletas voltaram com bom condicionamento físico. E o time, inclusive, pode até ter ali algumas duas ou três alterações nessa partida que acontece hoje, mas o time é praticamente o mesmo que já estava jogando antes da suspensão por causa do coronavírus, né? No campeonato catarinense.